O homem que mordeu o cão Título deste episódio, o escadaria acima até ao espaço, com um tal prazer que até uma veia de olho rebenta ao caneco Interessante nisto, promete Bom, do Japão continuam a chegar os conceitos vencedores de televisão E é incrível, porque o Japão anda a cenar-nos com conceitos vencedores de televisão há anos e anos E nós, em Portugal, continuamos a ir beber inspiração a outros lados e a querer fazer Zelda Reality Shows e afins Quando temos o pessoal do Japão a mostrar verdadeiras maravilhas Como este mais recente jogo, e eu aconselho-vos a procurarem isto, é o jogo da escadaria escorregadia Isto faz as delícias de pessoas de todas as idades em horário nobre E basicamente consiste num grupo de concorrentes, barrados de cima a baixo em vaselina A tentar subir uma escadaria que está ela própria, barrada com vaselina de cima a baixo Compre O resultado é mágico e viciante Alguém consegue subir até lá acima? Conseguem, mas com grande esforço Procurem no Youtube por Slippery Steps Não, não, tu já pudeste isso Eu dei por mim a ver isso e a não conseguir deixar de ver Isso é maravilhoso Repara, continua a ser uma fasquia muito baixa de inteligência televisiva Onde não se aprende rigorosamente nada Mas é maravilhoso de ver Porque seja qual for a estratégia que um tipo tenha Por mais cuidadoso que ele seja a tentar ser o primeiro a subir a escadaria Está sujeito a que o mais pequeno passem a falso batir pela escada abaixo outra vez até ao último degrau E eu adoro aquilo Adoro E acredito que se possa até subir a fasquia da inteligência deste conceito Se por exemplo os tipos estiverem a ler poesia enquanto sobem a escada Olha, excelente Excelente Claro que sim Bom, como falámos aqui há umas semanas Em 2017 há uma corrente de opinião que afirma que a Terra é plana E que temos sido enganados por falsas imagens de uma Terra esférica É mais um passo da humanidade no caminho de volta às cavernas Mesmo que sejam cavernas repletas de tablets e smartphones Mas os adeptos da ideia de que a Terra é plana foram notícia nos últimos tempos Porque organizaram aquele grande encontro na América Onde explicaram detalhadamente a sua ideia de que a Terra é um disco com uma cúpula por cima E eles acreditam mesmo nisto Mas agora há um desses crentes na tese da Terra plana que pretende ir mais longe E esta, eu acho que esta é a melhor notícia dos últimos tempos Mike Hughes, americano, 61 anos de idade Planeia ir ao espaço por conta própria E tirar fotografias para provar que a Terra não é redonda Alguém que diga Senhor, isso já aconteceu Isto é bom demais, repara Ele é condutor de limusines de profissão E construiu um foguetão No qual gastou 20 mil dólares 20 mil euros, mais coisa menos coisa Ele pretende ir ao espaço num foguetão de 20 mil euros E pretende levantar voo naquilo E diz Não acredito em ciência Certo Mas penso que ainda assim ele devia acreditar em ambulâncias E ter lá uma ajeite E talvez a servilusa Agora a parte gira Não é a primeira vez que ele tenta isto No dia 30 de janeiro de 2014 Num sítio chamado Winkleman No estado do Arizona O tipo levantou voo Num destes foguetes O foguete em questão Voou Uma estonteante altura de 420 metros E caiu E ele se teve 3 dias a recuperar Claro E não aprendeu Mas não desiste E aí vai ele no próximo sábado Dia 25 Melhor parte Vai transmitir o lançamento Numa webcam No site MadMikeUse.com Vocês têm de ver o foguete Em que este tipo pretende ir ao espaço E passou a palavra foguete Está-me à vontade O foguete vai ser lançado De um caminhão E basta olhar Para o foguete Para perceber Exatamente o que vai acontecer As qualidades de êxito São muito limitadas São Bom, termino com uma notícia Sobre o perigo das relações íntimas Demasiado boas Dizem aqui Podem dar cabo da vista de uma pessoa Que não Pelo menos temporariamente A sério Isto vem no British Medical Journal Sim Eles estudaram o caso De um tipo de 29 anos Que foi um destes dias A um hospital em Southampton Na Inglaterra A queixar-se Ai que não vejo do olho esquerdo Desde ontem à noite E os médicos perguntaram-lhe Então o que é que se passou ontem à noite E ele respondeu Amor vigoroso e bom Com a minha namorada Aparentemente o que se tinha passado É que ao atingir O chamado clímax A coisa terá sido tão intensa Que um vaso sanguíneo Do olho esquerdo Explodiu Do olho? Sim O verbo explodir é furtíssimo Por causa a entender Que o olho esquerdo do rapaz Fez Bem Mas na verdade foi basicamente Isso que aconteceu E o sangue que se espalhou Pelo olho Acabou algum tempo depois Acabou por se pôr cegá-lo Temporariamente E mais tarde Foi reabsorvido Pelo corpo do homem E ele acabou por recuperar a visão Mas foi chato E foi um grande susto Ou então talvez tenha sido Um pequeno preço a pagar Por um pedaço bem passado Mas é só para avisar Isto pode acontecer Ok Ele se calhar agora Não vai para a próxima Com a mesma disposição Se calhar Vai ser mais sossegado Vai ser mais tântrico Havia muito trovânico Havia coisas que causavam cegueira Mas não era isso Mas não Pois não Mas de certa forma Pode ter acontecido Um tipo uma vez Que você dizia de modo demais Mas é questão de não entrar em pânico Tipo Os meus olhos Os meus olhos Não é caso para isso Os meus olhos Os meus olhos Fiz com muito vida Um tico nervoso O cabelo Chegar a flores do campo Ou será pitoso É isso Agora My Q's Sábado Vou ver este fogo Estão a levantar Não sei se vais Não vai levantar e cair Exato Não vai levantar e cair Obrigado.